Salve galera, beleza visitantes, Lorde e Brian de volta aqui com o Planet Zoo, iniciando mais um episódio do nosso zoológico perfeito galera. Estamos aqui então na parte australiana, olha só, ela tá careca tá, essa parte aqui, a gente tem que trabalhar bastante. A gente tá vendo muito gramado sem nada, mas os recitos já estão funcionando, então hoje a gente vai trabalhar aqui. Olha só como é que é diferente, uma parte toda decoradinha e trabalhada, como fica muito mais agradável e bonito de se ver. E olha que aqui nem tá pronto também, a Austrália inteira está faltando trabalho, a gente tem que trabalhar muita coisa aqui na Austrália. Mas você é muito bem-vindo, vem comigo nesse zoológico perfeito, deixa o seu like aí, se inscreva no canal pra apoiar aí o trabalho. E esse canal que está chegando aos 10 mil inscritos, vamos ver se ele chega logo, confira aí se você tá inscrito, tá? Muitas vezes você acha que tá e não tá, às vezes você estava e não está mais e nem sabe porquê. Dá aquela conferida, eu já vi isso acontecer várias vezes. E também me siga no TikTok, galera, o link tá aí na descrição do vídeo. E tá aí, é lordbryan__channel, meu canal lá no TikTok. Me siga e me dê esse apoio. Então galera, vamos trabalhar, ó. Aqui é o final da parte asiática, sudeste asiático. E aqui começa a parte australiana. Até aqui tá bacana. Aí daqui pra frente a gente tem que trabalhar bastante coisa. E eu vou começar aqui, ó. Aqui já não tá bacana, né? Então vamos botar aqui uma pedra. Vou botar uma pedra... Nessa tonalidade assim, mais amarelada. Agora vamos aqui, ó, nas plantas, galera. Vamos botar planta do continente. Oceania. E bioma, vou botar pradaria. Agora vamos botar algo mais colorido, porque senão fica feio. Tem uma árvorezinha, vamos botar uma árvorezinha aqui, assim. Ah, essa daqui é legal. Essa daqui dá um ar mais bacana. E dá um enchimento bom aí na área. Então tá aí, temos uns arbustoszinhos aqui também. Mas não é muito bonito. Mas preencheu, galera. Preencheu bacana aqui, ó. Tá aí, não ficou bonito, assim, porque não tem muita flor, né? É um... É um deserto, né? Mas, assim... Preencheu e ficou agradável com as pedras. Fizemos um paisagismo interessante aqui. Vamos aqui em projetos, é... Nós vamos aqui em construção. Vamos filtrar, galera. Pelo tema Austrália. Pronto, agora só tem coisa australiana. Vamos usar e abusar disso. Isso aqui parece um abrigo pra chuva. Sei lá que diabo é isso. Muito estranho. O que é isso aqui? Eu vou botar um desse. É uma escultura. Eu vou botar ela aqui. Acho que fica legal. Vou botar um banco aqui. Ou a gente vai, galera, trabalhar nisso, hein? A gente vai fazer a Austrália ficar apresentável. Então, aqui pra mim tá aprovado, tá? Talvez aqui eu bote um pouquinho mais de planta. Vamos lá. Vamos em frente. Aqui também tô sentindo falta de alguma coisa. Temos um eucalipto. Ficou legal. Temos aqui umas flores, ó. A gente pode botar aqui, ó. Temos aqui umas flores, 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 ó. E aqui nós vamos botar muito. E aqui no meio Pra dar uma quebrada a gente bota outro tipo de planta Se não fica tudo igual, a gente precisa de variedade Tem um contraste aí Tá aí, melhorou Vou botar dois bancos aqui Vamos duplicar esse banco Aqui não pode botar, mas aqui já pode Então a gente bota Outra coisa, vamos anoitecer aí Vamos ver como é que tá de noite Vai, anoiteceu não? Agora sim anoiteceu Vamos lá, é... Construção Luzes Tiro tema Austrália Até que já tá iluminado, hein, galera Tá bem iluminado, pra falar a verdade A gente tá faltando é luz É luz mesmo de Porsche, então Vou voltar pro tema Austrália E vamos iluminar aqui, ó Por exemplo, aqui, galera Eu vou botar... Poxa, deixa eu ver pra onde que ele tá virado Tá virado mais pra lá, né, pro lado de lá Vou botar um pra lá Um pra cá Aí eu boto um virado pra lá E aqui eu boto um virado pra cá E aqui a gente bota um virado pro lado de lá Deixa eu ver se ficou estranho Ah, ó, ficou interessante Ficou legal Iluminou bem aqui a área E... Falta Porsche pra cá, com certeza Vamos lá, galera Isso aqui, ó Coala Luz Como que é isso aqui? É uma iluminação de coala É interessante Deixa eu ver Vamos focar ela na pedra É uma luzinha fraca, pra falar a verdade Sei, galera É esquisito Ela meio que foca pra baixo Não vou botar, não Vamos botar dessa daqui Aí sim, ó Ilumina bem o caminho Tá aí Então tá quieta Aqui tá a entrada Vamos tentar botar mais uma aqui Pronto Foi E do lado de cá a gente bota um também E aí vamos ver como é que tá aí a Austrália, ó Entrou Tá iluminado Tá aí agradável Acho que aqui falta uma iluminação Virada Pra as estruturas ali Então a gente tira aqui o tema Austrália Vamos botar esse tipo de luz aqui, ó Vamos botar uma luzinha aqui, ó Luz de caminho Luz de caminho Luz de caminho Luz de caminho Opa Temos aqui uma praça de alimentação Ó como é que vai ficando bonito, galera Olha aí, ó Já tá Outro nível Só precisa de tempo e paciência Natureza Deixa eu ver o que mais temos aqui Deixa eu ver o que mais temos aqui Tá aí a nossa área australiana Lembrando que aqui no canal a gente tá com duas Séries agora, galera Vamos tentar crescer aí o canal Lord Simulator A gente tá chegando aí aos 10 mil inscritos E agora a gente tá com Hogwarts Legacy Jogo assim Top Jogo extremamente bem feito Riquíssimo É... Riquíssimo em detalhes, tá? Aquele jogo de primeira prateleira É... Hogwarts Legacy do universo de Harry Potter Se passa Na escola de bruxos, né galera De Hogwarts Antes da existência do Harry Potter Então a história é antes de existir o Harry Potter E... Muito legal Aconselho vocês fortemente a assistirem Dê uma chance Se você não conhece o universo de Harry Potter Talvez você tenha nascido depois É... Dá uma chance Porque é... Incrível São histórias Fantásticas Repletas de criatividade Fantasia Um universo delicioso De você fazer parte Vamos botar aqui, galera Mais... Postes de luz Pra iluminar de vez Assim Aqui a área Aqui não Porque aqui em frente A escultura A gente atrapalha a visibilidade Dela Aqui E aos pouquinhos, ó A gente vai avançando Bem aos pouquinhos Vamos deixar nada no breu Olha que bonito Que tá isso aqui Isso aqui tá lindo E aí, ó Já chegamos Já chegamos até aqui, ó Já chegamos naquela parte Que eu iniciei o vídeo Mostrando que tava tudo careca A gente já tá chegando aqui Já não... Já não tá no breu Tá no breu Vamos colocando aí Ainda falta muito É muito trabalho Que a gente tem pra fazer Montar um zoológico Perfeitinho É realmente Bem trabalhoso Toma muito do seu tempo Mas olha aí Como é que já tá Muito mais agradável Olha isso Chegamos aqui na área Onde as coisas Já estão mais preparadas Vou pegar essa plantinha Aqui, galera Ela é perfeita Pra cá, ó Parece que foi feita Pra esse lugar Olha aí Como é que fica Outra coisa Tá aí as luzes É, lixeira, galera A gente precisa de um pouquinho Mais de lixeira Aqui pra cá O cara tá mexendo em uma Bom, legal Ver os funcionários aí Fazendo o trabalho deles Vou botar uma lixeira Bem aqui E outra bem aqui E pra cá também Vou botar uma, né Já que aqui tem um monte de loja E é uma praça de alimentação Muita gente aí Com resto de lixo aí De resto de comida Tá bonito Gostei Cheio de vida, hein Muito agradável Agora, galera A gente chegou aqui, ó Aqui tá faltando iluminação Tá ruim Vou botar Dessas aqui, ó Inclusive aqui dentro Não era bem isso que eu queria Talvez eu use uma forte dessas, hein Eu sinto falta de uma meio termo, galera Uma iluminação Que não seja tão troglodita quanto essa Mas ficou interessante, hein Iluminou Toma aqui no chão Ela pega numa área legal E agora vamos botar aqui O que que é isso aqui? Iluminação decorativa Europeia Não, não gostei, não Então, galera Vamos botar aqui Voltar pra natureza A gente tem que preencher essa área aqui Primeiro Vamos tirar o terreno Vamos botar terra Tá aí Uma terra meio grama Umas partes ainda Com um pouquinho de grama Vou botar até um pouquinho de areia Sim Terreno bem manchado Natureza Ciania pradaria Tá aí O que que é isso aqui? Essa flor Cogumelo fantasma Isso aqui é interessante, hein Galera Vamos botar isso aqui Deixa eu ver Só achei muito grande Talvez isso Fique bem Em outro Aqui talvez Vamos ver Não combina muito com a Austrália Isso aí não Isso combina mais com a Europa Vamos deixar isso aí Pra Europa E aí A gente vai botar Dessa flor O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Será que tem uma maior ainda? Tem, olha aqui ela, a gente vai botar aqui assim, aqui a gente gira. Olha aí, ficou interessante, e ainda tem muito o que fazer galera, olha aí quanto tempo que toma. Vamos dar uma olhada então nos animais aqui, os dingos, vamos lá. Um grupo deles andando, uma dupla, um uivando aqui ó. Estava brincando acho que aqui, era as pessoas, as pessoas estão aqui olhando. Olha o horário do dia, vamos mudar, melhorou bastante. Vamos ver aqui a área das pessoas. Olha os alto-falantes, passando informação. O pessoal vendo aqui, curtindo o nosso zoo. Vamos ver a estação de trem galera, a gente vai ter que trabalhar em muita coisa ainda. A estação também está careca. Acabou de chegar gente na Austrália, e tem gente que está partindo. Aqui a entrada da Austrália, que já melhorou bastante, aos pouquinhos a gente vai fazendo os trabalhos. Por exemplo, isso aqui a gente pode aproveitar e tentar botar em algum lugar para preencher espaço. De repente cabe aqui. Deixa eu duplicar. Olha aí. Cobre. Só vou tirar isso aqui ó. Acho que não faz sentido mais ter. Tem algumas coisas que ficaram flutuando, a gente tira também. E vamos preenchendo aí os vazios aí com coisas, com temática australiana. Vamos ver lá galera, no episódio passado a gente colocou os crocodilos de água salgada. Vamos ver se a gente vê algum aí. Estamos aqui no pântano dos crocodilos. Já estou vendo um aqui ó. Mais um monte ali atrás hein. Esse aqui ó, o macho, não vai dar para ver hein. Vai ser impossível selecionar ele. Tem mais um monte aqui, olha quantos galera. Está assustador aqui essa área hein. Ela está com muito filhote também. E aqui está comida, por isso que eles também estão saindo da água para comer. Vamos ver, vamos ver o filhotinho comendo. O PC já está começando a sofrer tá galera. Os zoológicos começam a ficar muito grandes. Vocês podem ver que começa a ficar um quadro a quadro de vez em quando. Parece que está tudo meio que em câmera lenta às vezes. Está comendo. Esse aqui acho que é o macho hein. Muito grande. É uma fêmea. Nem é o macho, é muito grande e não é o macho. Vamos ver se embaixo da água dá para ver alguma coisa. Aqui não deve estar funcionando não hein. Não, está funcionando, está acessível, está tudo certo. Vamos ver aqui do alto. Temos aqui a passarela perfeita. A pessoa vê os crocodilos se alimentando na bandeja. Ver o crocodilo aqui. Ponto de vista muito bom. Dá para ver os crocodilos de vários ângulos em vários lugares. Sai por aqui. Vamos fazer o caminho aí. Muito ponto de visão para você ficar procurando e observando o crocodilo. Aqui temos aí a informação. A gente continua seguindo a estrada. Já tem visitantes aqui olhando no pior lugar possível. Estão apontando ainda. Filho, vai para lá que é muito melhor. Estão olhando planta aqui. Eles gostam de botânica. Aí sai por aqui. A gente vai botar muitos quiosques aqui nessa área. Mini recinto também, vamos botar mais um pouco. Ali são os coalas, vamos dar uma olhada nos coalas. Estou ouvindo vozes, tem gente aí olhando os coalas. A gente vê algum coalas. Ali um. Não é muito fácil de ver. Está aí ele. lado. Uma das pessoas estão aqui olhando. Tem umas que estão subindo. Vamos subir a rampa. Então todos os nossos recintos já estão recebendo visitantes. Aqui nós temos aí a informação digital Sobre as colas A mulher aqui está dando uma apresentação para ninguém Mas ela está aqui Aqui o recinto dos cangurus Por enquanto são só cangurus que tem aqui Cangurus vermelhos, cadê? Achei um Parece ser filhote Está ali um adulto, um filhote Está aqui o macho Deitadão de lado Olha a posição que ele está, galera Uma posição estilosa E é isso, galera Eu vou me despedindo de vocês Hoje a gente deu uma boa decorada aí na Austrália Vocês viram aí o trabalho como é que é Olha aqui Trabalho demorado Mas aí a gente preencheu bem essa área Desde a entradinha até aqui assim Muito obrigado por terem assistido Não se esqueçam de deixar o like Me sigam no Tik Tok Lord Brian Underline Channel E se você está pensando em ter um PC para jogar jogos assim Instalar mods e ter essa liberdade toda As especificações das peças do meu PC estão aí na descrição do vídeo Assim como dicas de produtos que eu tenho aqui em casa Headset, mouse gamer, teclado gamer Coisas que eu tenho e uso Eu indico aí na descrição do vídeo Muito obrigado Um grande abraço visitantes E não esqueçam de acompanhar a série De Hogwarts Legacy aqui no canal Até a próxima E valeu Fui 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 Fui